A Tempestade Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A Tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista Gente, essas plaquinhas aqui Todo é gente que já foi enterrado Esse cemitério aqui é muito, mas muito grande Meu Deus do céu Olha só Olha só Bom, eu vou dar um outro Não desista Amor Te84 Amor train Termina Teczy Minha Dali vou enterrar um, né, Leandro? Vou enterrar. Gente, muita gente morrendo, meu Deus do céu. Muito, muito.